Acabei de sair do banho, fiz o meu skin care e decidi que hoje é o dia delas. Hoje é o dia que esse canal aqui vai se tornar o canal mais feminista que pode existir. Eu por muito tempo tive dois lados, um misógino e o outro também. Eu por muito tempo fiz piadas machistas e falei muitas coisas que as mulheres não gostam, mas hoje não. Como eu prometi para as mulheres desse canal aqui, eu voltei e hoje eu vou ficar do lado delas. Então nenhum homem escroto pode assistir esse vídeo aqui. Homens escrotos, saiam desse vídeo. Sai do vídeo, homens escrotos. Calma, calma, mulheres. Mas antes de tudo, eu tenho uma homenagem aqui que eu pedi para fazerem especialmente para vocês. Ele é Putones, o homem dos sonhos. Ama todas as mulheres, não importa o tom. Loiras, morenas, góticas e até ruivas. Seu coração é gigante e não guarda mágoas antigas. Feminista, de verdade, luta por igualdade. Odeia cólica, está do lado da mulher. Pedindo desculpas por ser homem sem querer dominar. Espeito é sua alerça, é sua forma de amar. O Tonis ama todas as mulheres. Seja como for, sem qualquer tipo de fechar. Coloca-se no lugar, quer entender suas dores. Um amor sem barreiras, assim ele quer demonstrar. Ele é Putones, o homem dos sonhos. O Tonis ama todas as mulheres, não importa o tom. Essa é sua forma de amar. O Tonis ama todas as mulheres. Seja como for, sem qualquer tipo de fechar. Isso daqui não é parte de uma estratégia que eu estou bolando alguns dias para poder pegar mais gente. Não, não é. E antes da gente começar o vídeo, onde a gente vai tentar entender a diferença entre homem e mulher. Entre tudo isso, onde a gente vai se aprofundar em questões envolvendo relacionamento. E como as mulheres enxergam nós, homens. Aí a gente vai falar da minha rotina de skincare. Vou pegar meus produtos. Manas do canal e manos também, que são um homem meio gay como eu sou. Eu vou mostrar para vocês o que eu uso para fazer o meu skincare. Vamos ensinar a fazer a rotina de skincare agora para os homens. Hein, mulheres, hein? Esse daqui é um canal de maquiagem agora. Não quero mais dar opinião, não. Espera aí. Como é que as minas fazem, mano? Para deixar o cabelo seco? Sim, né? Vocês fazem, ó. Caralho, mano. Muito difícil, viu? Seguinte, hein, mulheres? O que eu uso de sabonetezinho? Use esse aqui, ó. Para poder passar no meu rosto e ficar com essa feição linda e magnífica que eu tenho. Água micelar que tem que ter para você fazer o seu skincare, homens. Vamos acordar, hein? Uma boa pele, toda mina gosta. Os caras, às vezes, zoam lá no Instagram quando eu estou fazendo meus skin tones, né? Eles dizem, nossa, eu sou muito bonito. Como é que eu consigo ser assim? E aí, eu utilizo essa água micelar aqui, que é muito boa. Eu uso essa aqui. Aí, depois, eu uso esse daqui, esse creminho, para a noite. Se eu fizer skin tones de noite, eu passo esse creme. E o de dia, eu uso esse aqui, ó. Neutrogena. É um pouco mais caro. Se você for pobre, o problema é seu. Eu não sou. Então, eu posso me dar alguns luxos. Para hidratar o cabelo, eu uso esse produto aqui, ó. Que é da Akikoa Flora e água termal. Eu passo depois também, para dar um... Você passa uma aguinha termal, ó. Olha como é que você fica brilhando. Aí, você esfrega... Não, não pode esfregar, né? Aí, você fica assim, ó. Água termal. Nossa, água termal, filho. É a melhor sensação quando você está fazendo o skincare. Que dá uma refrescada muito boa. Muito boa. E é isso aí que eu faço o meu skincare. Gostaram, mulheres? Rainhas, donas do mundo. Esse daqui é o meu Insta. Se você quiser compartilhar essa rotina de skincare comigo, pode me chamar a vida. Sem segundas intenções, nunca. Jamais eu ia incentivar que vocês, mulheres lindas, preferência entre loiras, morenas, góticas, depressivas e malucas, me chamem com segundas intenções. Não, não. Eu não sou esse tipo de cara, porra. Nós vamos falar dessa Dri Martini. Essa mulher aí, que é uma mulher que entende de outras mulheres. Entende como é que os homens podem ser canalhas e otários. E ela vai falar para nós aí, várias fitas aí envolvendo o homem. E eu vou concordar com ela. Porque eu estou do lado das mulheres hoje. Que, ó, inclusive, já se inscreve, curte e comenta aí, viu? Já se inscreve, curte e comenta. E você só pode comentar sobre mulher se for para falar bem. Se for para criticar as mulheres, você não pode comentar nesse vídeo aqui, tá certo? Então, eu quero ver todos os homens no canal louvando as minas. Todos os dias que eu acordo, eu lembro que o feminismo existe. Eu abro um sorriso no rosto. Aí, às vezes, eu estou, tipo, treinando lá, pá. Aí eu lembro que tem desigualdade salarial entre as mulheres e os homens. Eita, que tristeza que me bate. Vocês já sofreram demais, mulheres. Vocês já sofreram demais. Vamos lá, hein? Vamos ver o vídeo aqui da Di Martini, que ela vai falar aqui para nós. Traduzindo frases típicas de homem. Nem chama, hein? Ele tinha o seu número, tinha o seu Instagram, não te chamou a semana inteira para fazer alguma coisa. Aí, agora que você está saindo de casa ou está em algum lugar, ele fala nem chama. Para sua avisar a barra dele do fato dele não ter te chamado para fazer nada. Coitadinho não foi chamado para sair com você. É, e veio por aí mesmo. Quer dizer, escrotos, escrotos. Se você quer sair com a mina, caralho, você tem que chegar junto. A mina não é seu estepe, entendeu? Você tem que chegar, você tem que trocar uma ideia, você tem que convidar ela. Às vezes não vai dar para vocês saírem, mas tem que ser presença, tá ligado? Fala, mano, ela vai sair, eu vou te levar num restaurante foda. Ela vai se conhecer ali. Eu vou ser o homem que vai te fazer feliz. Para uma noite só, porque depois que dá uma farunfada, aí acabou. Ela até bloqueia. Estou zoando, estou zoando. Eu pago de uma xistão na net, assim, às vezes, assim, para zoar, pá. Mas eu sou mó gadão, filho. Homem tem que ser gado. Homem, até se não quiser, vai virar gado. Eu estou certo no tom, mulher. Todo o meu lugar de fala, eu sou homem, eu sei como a mente do homem funciona. Ah, você está falando, então, que todos os homens são iguais. Se eu falei que sim, é porque é. O canal é meu. Eu sou o dono da verdade agora. Essa que é a verdade, os caras são burros. Por que vocês acham que toda vez que um homem passa por um evento canônico, ele vai lá e entra para a academia? Porque ele quer provar para a mina. Tipo assim, olha a frase de coach. A mina que rejeitou o cara legal, ela rejeitou o menino. Aí ele vai virar o homem que ela nunca vai poder ter. Só que nós é meio beta, às vezes. Porque às vezes o cara, ele vai, ele treina, ele bota um shape pica, ele tem várias minas querendo o cara. E se passa, aquela mina lá que esnobava, ele chama ele, ele ainda vai ficar com ela só de meme. Não que eu já tenha feito isso. Eu fiz. Porque homem, homem é burro, entendeu? Homem é burro. Mas se o cara gosta de você, os caras vão atrás mesmo de tentar fazer a mina feliz. Aí às vezes a mina vai lá e dá um vacilo com o cara e ele fica triste. Mas aí é culpa do cara, não é culpa da mina. Agora as mulheres não podem mais vacilar. As mulheres não podem, sei lá, te iludir e destruir seu coração. Não pode mais, não pode mais nada também. O mundo tá chato, né, gente? O mundo tá chato. Deixa as minas iludir. As minas sabem usar os poderes. Se uma mina quiser, ela pode te ter aqui na mão. Ela pode te ter aqui na mão. Ela pode pegar e brincar com você. E tem que brincar mesmo. Ilude mesmo, destrói o nosso coração aí. Se uma mina vai e destrói o seu coração, isso é porque ela queria que você entrasse na academia pra ter uma saúde um pouco melhor. Aquela mina que te iludiu, na verdade ela queria te ver bem. Essa que é real. Puta que pariu. Obrigado, mulheres. Eu tô meio traumatizado de compromisso. No momento eu não quero namorar. Ele só esqueceu de colocar duas palavras dentro dessa frase. Não quer namorar com você. Porque você acha que ele precisa de um tempo pra resolver as coisas na cabeça dele e daqui a pouco ele se afasta de você e aparece namorando com outra. É, tem que ter reserva, né, cara? Zoeira. Olha assim, agora falando um pouco mais sério. Não é assim também, pô. Não é assim também se o cabra realmente for traumatizado. Pô, eu sou, mano. Eu sou traumatizadão. Mas agora não mais. Eu sei o que deixa uma mina maluca por você. Chega nela e fala assim, ó. Eu faço terapia. Meu parceiro, ela vai se apaixonar por você na hora. Confia. Mas é claro que também eu não posso afirmar porque eu como homem, inclusive desculpa por ser homem, mulheres, eu não estou bem no meu lugar de fala. Então se eu estiver certo, mulheres, por favor me digam. Se eu estiver errado, eu peço mil perdões. E vocês estão certas e eu errados. Mas esse bagulho aí que Samina falou, isso aí é meio parra. Porque às vezes a pessoa tem trauma mesmo. Isso daí pode ser até com a mina, pô. Às vezes um cara foi tóxico, foi paia com a mina, que deixa várias sequelas na mina, ela fica com medo, pô. Porque ninguém quer passar por uma situação zoada de novo. Só que aí ninguém vê, né? Só aí ninguém vê. Ninguém vê quando a mina ali, ó, tá cheio de questões. Os caras já vão pensar a besteira da mina. Os dois é importante. Às vezes você tá meio parra as ideias, aí você vai ficar meio triste e vai ter medo de começar a namorar. Isso daí você aplica pros dois. Tanto pra homem quanto pra mulher. Qual que é a diferença entre homem e mulher que eu acho, assim? Eu acho que uma mina, ela é muito mais racional do que qualquer homem. Mas por que você acha isso? Eu notei nas minhas experiências que parece que as minhas ex superaram muito mais rápido do que eu. Enquanto eu fiquei meses sofrendo, parece que passava um tempinho e ela já tava suave. Isso é porque eu acho que as minas entendem rápido que se pá, quem tava perdendo era nós. Então meio que nós que se foda. Aí a mina seguia a vida dela feliz. A gente, pra superar, também tem que pensar assim, se pá. Só que a gente demora pra chegar na sua conclusão. Porque sofre. Às vezes tem cara também que via a mina como posse, aí quando perde ali o bagulho que ele conquistou, ele fica paia. Só que a mina fala, a mina se valoriza muito mais e segue em frente e o cara fica lá fudido. Às vezes até você mereceu se fuder. Eu, quando eu era um cara zoado, eu mereci me ferrar mesmo. Aí minha aí superou rapidão. Aí eu que fiquei fudido. Porque eu falei, puta, eu vacilei, eu era paia mesmo. Tem homem que só valoriza quando perde. Só que quando perde, amigão, outra pessoa ganha. É assim que eu penso quando os meus amigos terminam, por exemplo. Terminou, a ex do meu amigo já tá ali solteira, eu olhei e falei, amigão, onde você descartou, nós ganhou. É. E a grande verdade também, vamos ser sincero, vamos ser sincero, eu acho que muita mina idealiza o cara perfeito e muito cara idealiza a mina perfeita. Às vezes os cara querem umas princesas e às vezes umas minas querem um príncipe. Só que quem falou pra tu que tu tá merecendo? Tá ligado? Você já avaliou se você merece uma princesa? Já avaliou se você merece um príncipe? Tu quer a realeza, mas se comporta como um plebeu? Aí não dá, né? Porra, ajuda. Tá por onde? Em geral, essa mensagem é mandada depois das 10 da noite, quando você ou postou uma foto e ele responde essa foto ou ele te manda no WhatsApp durante a noite. O que que acontece? Provavelmente ele saiu também, você tá saindo, ou ele tá em casa de bobeira, viu que você tá na rua e tá tentando te trazer pro abatedouro. Tá entendendo? Já mandei muita dessas, hein? Tá por onde? Mas eu nunca chamei ninguém pro abatedouro. É, eu concordo. Eu concordo, sim. Ah, mas é que às vezes não é isso? Ah, depende, né, pai? A maioria das vezes é, vamos ser sinceros. Às vezes você manda um tá por onde pra ver onde a mina tá, pá, pô, vamos se trombar e tal. Sei lá, achei meio certeiro aí o que ela falou. Se você for homem discordar, você tá errado. Isso daqui, você não tem espaço de voz hoje. Nem eu tenho espaço de voz, tanto que eu fiquei mutado agora. Tô tranquilinho querendo ficar mais sossegado hoje. Vem aqui em casa pra gente ficar juntinho. Ele não tá tranquilinho, provavelmente ele tá querendo economizar dinheiro que ele gastou no combo da última festa, e ele só quer uma coisa. E se a mina souber disso e mesmo assim quiser ir? A mina não pode usar o cara e o cara usar a mina? Foda-se, todo mundo se usa. Se usem, normal. Dentro da pessoa que você vai ficar, que você vai se apaixonar e ter filho, e vai construir uma família, às vezes é só ficar por ficar. As mina não é boba, mano. As mina sabe quando o cara fala um bagulho desse. Às vezes esse pai, ele tá falando, vamos ver uma Netflix e dá... As mina sabem, as mina sabem. Eu sou um cara assim. Eu não me importo com esses bagulhos, não. Se alguma mina aqui é muito raro, muito raro não, nunca. Eu nunca chamei ninguém pra vir aqui em casa aqui. Não curto muito. Se a mina for na sua casa, ela só quiser ver um filme com você, é, só ver um filme com ela. Normal também, você vai ter outras oportunidades. Depende. Mas eu acho que a maioria das vezes, a decisão sempre é da mina. A mina pode mandar no cara se ela quiser. Ela pensa, ai, eu posso até ir, mas vou ficar um pouquinho. Ela vem, fica um pouquinho só pra... só pra te tirar pra otário e vai embora. Às vezes a mina sabe que o cara tá querendo sopar. Fala, mano, eu vou provocar esse maluco. Só pra ele ver como é que é bom. Aí já pensou? Isso deve acontecer, né? Tem mina que vai na casa dos caras, só troca uma ideia, vê um filme e vai embora se não acontecer nada. Isso deve deixar muito cara escroto, muito macho escroto, com raiva. É isso aí, Kingas. Devolve tudo em cima deles. Ih, tu é maior golpe. Conheço. Tá achando que me engana, tu é maior golpe. Não vou me iludir, não vou me apegar, não. Ele tá invertendo os papéis. Ele tá colocando como se você fosse a maior golpe da relação, porque ele já não quer se envolver e ele já quer um motivo pra te explicar do porquê ele não tá se envolvendo e tendo um compromisso. Pô, às vezes ele tá só brincando também, né? Ele fala, pô, você é maior golpe, você não quer só, tipo, brincadeirinha, né? Às vezes as coisas são mais simples do que parece, mas eu também entendo. Eu não acho que mulher nenhuma no mundo seja golpe. Na minha perspectiva, o golpe tá aí. Você caiu porque você quis. É igual você roubado na rua. Não, você foi roubado porque você queria também. Se tem gente pra ser tapeado, tem gente pra dar o golpe. É um ciclo. É só você não aceitar as coisas da vida. Alguém vem pra te dar um golpe, você fala, não quero. É igual eu falei, homem é burro. Às vezes o cara até sabe que ele provavelmente vai se iludir, mas ele se engana. Por que sim? Ele se joga na armadilha do amor pensando que vai ter um bagulho com a mina, sendo que a mina nem tá nessa vibe. Aí ele se fode, só que ele se fode sozinho porque ele é burro. Foi mal. O trabalho tá me consumindo muito. Tô na correria. O trabalho continua a mesma coisa, ele não tá tão ocupado assim, ele só quer uma desculpa esfarrapada do porquê não está falando com você e se ausentou como se você não tivesse significado nada. É que assim, é que eu acho que nem todo mundo é influenciador pra só ganhar a vida fazendo videozinho, né? Tem gente que realmente trabalha e não tem tempo a porra nenhuma. Tipo, trabalhar 8 horas por dia em uma escala 6 por 1 que você trabalha 6 e folga 1 se eu tô errado. Eu não tô falando também que você, moça do vídeo, só faz isso da vida. Então isso se aplica pros dois. Às vezes a mina ali tá ali focada nos bagulhos que ela tá fazendo, tá ali focada no trampo, na faculdade e não tem tempo pra responder o caba. Mandar uma mensagenzinha de vez em quando ali porque sempre sobra um tempinho, né? Não vão mentir. Às vezes sobra um tempinho. Só que às vezes a mina nem para, ela nem percebe e só vai lembrar de noite quando sobra um tempinho. Mas se for pra pedir um bagulho pras mulheres aqui, sem ficar ocupado é normal. Mas custa dar um salvezinho assim, tipo, num curto periodinho de tempo. Homem gosta de atenção. Homem, quando tá iludido, apaixonado, ele aceita migalhas. Migalhas. Seja migalha de atenção. Homem não é racional, cuzão. Os caras apaixonados fazem bobeirinha, mano. Os caras apaixonados não pensam não, rapaz. Tô te falando. E às vezes, em raras situações, as mulheres também ficam aceitando migalhas de atenção por homem. Mano, mulher, mulheres do canal, vamos falar a realidade. Você que tem uma vida social, você sabe que se uma mina tiver afim, ela consegue arrumar outro maluco suave. Você sabe. É mais fácil, vai. A gente pode entrar no consenso pra falar que, pô, se a mina quiser arrumar outra pessoa pra ficar, pra trocar ideia, é mais fácil. A gente pode entrar nesse consenso. E eu sei que o cachorro tá latindo aqui. Não tô nem aí. Vai ficar assim no vídeo. O vídeo é meu. Eu faço o que eu quiser. O canal é meu também. Mano, repara o que acontece quando uma mina termina. Repara, pai. O que que acontece quando uma mina termina? Meu irmão... Brota de maluco, pô. Tem cara que fica esperando a mina terminar pra quando ele terminar ele aparecer falando, pô, e aí, vida? E quando um cara termina, tipo, às vezes o que ele tem ali pra um consolo poder trocar uma ideia é a depressão, é a tristeza, né? Aí a gente vê a diferença. Mano, às vezes, quando uma mina termina, vai até os amigos do cabo ir lá, mano, pra tentar ficar com a mina. Pô, gente, é foda. A realidade é cruel, mas é assim que é. Fazer o quê? Então, acho que uma mina, ela percebe muito mais fácil que ela consegue outras opções até melhores, tá ligado? Porque, às vezes, você foi um cara zoado, aí a mina, ela tem que se valorizar mesmo. Ela tem que ir atrás de um cara que faça justos, tá ligado? Porra, mas eu sou aquele cara que faz de tudo pela mina e tal. Tem esse estigma que os bonzinhos só se fode. É verdade. Mas por que que isso é verdade? Porque você, como um cara bonzinho, às vezes você se aproxima e você gosta de uma mina e você fica... Mano, se eu tratar essa mina da melhor forma possível, certamente ela vai se apaixonar. Mas, infelizmente, você tratar uma pessoa bem é o básico. Isso daí não é obrigação. Tipo, isso aí é a sua obrigação. Você tem que tratar uma pessoa bem. Mas isso não é tudo que faz uma pessoa se apaixonar por você, mano. Você sempre querer ser o cara bonzinho, não funciona. Às vezes não funciona, mano. É triste, é realidade, pai. Às vezes não é. Às vezes não é. Uma pessoa que vai se apaixonar por você, ela não vai se apaixonar só por você ser um cara bonzinho. Ela vai se apaixonar até pelos seus defeitos, amigão. Então, você querer ser o perfeitinho toda hora, se pá, que não é assim porque vai funcionar. Tá falando isso. Todo mundo sabe que ela não é amiga. Todo mundo sabe. Para. Todo mundo sabe. Olha lá. Eu lembro muito bem de quando eu terminei a primeira vez com a minha segunda ex. Tinha um moleque que ela falava pô, é só meu amigo, é só meu amigo. E quando eu terminei, esse filho da puta ficou com ela. Eu lembro. Olha, isso acontece. Ó, isso aqui não tem como falar, gente. Isso aqui serve pros dois. Ela é só minha amiga, ele é só meu amigo. Isso aqui serve pros dois. Oi, sumida. Quem é? Corta pra ele que te deixou no vácuo, provavelmente parou de te procurar e agora vem dizer como se você tivesse sumido, sendo que você posta stories todo dia e ele é um dos primeiros a visualizar. Mas é cínico. Vamos ser sinceros? É, a gente é meio cínico mesmo. Eu já fiz isso, eu faço até hoje esse par. Eu mando um Oi, sumida. Quando eu não tinha respondido, tá ligado? Aí eu lembro, só que, mulheres, eu posso defender um pouquinho só, eu vou defender um pouquinho só os caras. Ele pode ter mandado um Oi, sumida e você ter ficado no vácuo e depois ele mandou um Oi, sumida. Só que, porra, ele lembrou de você. Então você tá na memória dele. Isso daí é fofo. Tô errado ou não tô? Por isso que ele chamou de novo. Porque você tá na memória do caba. É engraçado que eu nunca vi uma mulher mandando Oi, sumido. Seria bom às vezes, né? Bora marcar alguma coisa qualquer dia desses. Qualquer dia não significa que vai ser daqui a pouco. Na realidade, ele quer te deixar ali como opção, mas no momento ele não quer marcar nada. Então ele te fala qualquer dia desses, porque isso não é segunda, sexta, nem domingo. É quando ele não tiver nada pra fazer. Mas se você tiver alguma coisa pra fazer, tipo um compromisso, como é que você vai sair? Não é quando os dois estiverem livres e meio que pros dois estar livres não tem que ter nada pra fazer naquele dia específico? Faz sentido pra mim. O cara vai sair com a minha e a minha vai sair com o cara quando os dois não tiver nada pra fazer porque eles não vão ter compromisso. Eu acho que o que eu falei aqui faz muito sentido. Pô, foi mal. Fiquei doente esse fim de semana. Você não tá sabendo, não? Nova forma de tratamento de doença? Boate Mulher e Vodka. Vodka não. Aqui só entra o uísque. É a bebida que agrada o paladar da realeza. A desculpa da doença não funciona mais. Fala que você levou seu pai pro hospital, uma coisa assim, aí funciona melhor. No porra, eu já tava ajudando os caras de novo, aí eu não consigo evitar. Gente, vamos só ser sinceros, tá? Com as mulheres, não precisa meter o louco. Não precisa, não é pra mentir pra elas. É pra falar a verdade. Aí a gente vai ver agora como uma mulher, ela se comporta flertando com o cara. Mulheres, tipo assim, às vezes vocês dão um sinal confuso. Às vezes eu tô numa festa e assim, eu vou muito em festas mesmo. Foda-se, eu saio pra caralho e é isso mesmo. Às vezes eu tô aqui num rolê, pá. Eu tô aqui, às vezes, chucrão com óculos aqui, ó, tá ligado? dando aquela olhada em geral, assim. Aí eu vejo que tem uma mina aqui, eu tenho a impressão que ela tá me olhando de relance. Aí qual que é a minha estratégia? Eu acho que a mina tá me olhando de relance. Aí eu pego e fico assim pra ela, assim. Aí se ela me encarar, é porque ela tá querendo que eu chegue nela. Já teve vezes de eu sair com um amigo meu, tipo, nós tínhamos vendo assim duas minas. Nós tínhamos de dois, as minas também tínhamos duas. Aí ela chegou na moral, trocando ideia e tal, perguntou se as minas estavam solteiras e tal. E as minas eram logo um casal, filho. nós. Aí você fica, tava olhando pra nós, porque nós é estranho mesmo, né? E um fora, que um cara recebe numa festa, às vezes machuca muito, às vezes machuca muito. É fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte. Então, às vezes, é, mulheres, assim. Por que vocês não chegam também, às vezes? Mulher que me trombar em festa e quiser ficar comigo. Posso chegar pra trocar uma ideia, posso chegar pra trocar uma ideia. Não que eu vá ficar. Nossa, vamos complicar aqui, velho. Mulheres, com quem eu converso, quer dizer, mulher, eu só converso com uma mina e eu tô falando com você agora, só converso com você. E isso que eu falei aqui é uma piada, entendeu, vida? Eu só converso com você. Quanto que um homem precisa ganhar pra ter um relacionamento estável com você? Ah, velho, a gente não precisa ganhar nada, só curtir a pessoa. Vamos embora junto. Pra você tá tranquilo namorar um rapaz desempregado, então? Não, tá de boa, mas o cara precisa querer correr atrás do bagulho, né? É só ficar nas costas também. Você namoraria um rapaz com filhos? Namoraria, adoro criança. Independente da quantidade de filho que ele tiver, se ele tiver três, quatro, tá tranquilo? Sim, independente. Toma. Toma quem fica falando que as meninas interesseiras, receba. interesseiras aí, ó. A maioria das minas não são interesseiras. Ah, mas porra, tem mina... Ó, seguinte, existe mulher interesseira, existe menina escrota? Existe. Mas você deixou ela ficar perto de você porque você quis. Se você trata alguém como propriedade, as meninas também vão te tratar como propriedade, amigão. As meninas vão te ver como bem, porque otário atrai otários. Se você é um carapaia, você vai deixar uma mina interesseira ficar do seu lado porque isso vai alimentar o seu ego inflado. Eu não vou mentir, eu tenho um ego alto mesmo. Eu tenho um ego um pouco mais alto, porque eu me fugi a vida inteira. Hoje em dia, eu me acho foda. Eu tenho que me achar mesmo. Mas tem que ser humilde também, né? Tem que equilibrar. Mina interesseira só vai ficar do seu lado se você permitir, amigão. Por exemplo, vocês estão no rolê, você está no camarote, você compra uns bagulho, aí, tipo, você vê que tem umas minas querendo entrar no seu camarote porque elas viram que você estava lá com uns bagulho. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão deixar as minas entrar, tá ligado? Vocês que deixaram as minas entrar, fi. Você acha que as minas vai estar ali com você no camarote sem que você deixe? interessante, amigão. Só escolher as pessoas certas para ter ao seu redor, entendeu? Mina da hora e mina de firmeza tem de vários no mundo. Tem de vários. Uma hora vai aparecer a sua. Mas aí, é aquela coisa. Quem anda com o porco, farelo come, amigão. Você quer conhecer uma mina da hora? Então seja um cara da hora, com gente legal e avalie bem suas opções. E agora eu vou deixar uma quinga falar para as mulheres uma dica valiosa. Pede comigo, você não ensina um cara como ele tem que te tratar. Você não vai pedir para ele te assumir, você não vai pedir para aquele te mande mensagem, você não vai pedir para que ele tenha consideração por você. Você não vai pedir para que ele te trate com respeito. Você não vai pedir para que ele te traga flores. Você não vai pedir o mínimo. O cara certo vai saber o que fazer e quando fazer. É isso aí, mulheres. Se valorizem. Não aceitem migalhas. Essa quinga aqui falou tudo. Não tira uma vírgula. Ah, ele gosta de mim. Não. Se ele gostar de você, ele ia fazer questão de te amar toda hora e conversar com você e estar junto com você em todos os momentos. se ele não gosta de você. Duda Rupert, você que fez esse vídeo aí com todo o respeito. Mas eu não acho que você está no lugar de fala, entendeu? Você nasceu com a vida no very easy. Porque você é bem bonita. Então, não. Você não se tem no lugar de fala. Às vezes, o cara faz tudo aí que você está falando e mesmo assim ele se forte. Sabe por quê? Porque a vida é injusta. Mas não é porque a vida é injusta, homens, que vocês têm que parar de ser assim, tá ligado? Vocês só têm que ficar mais ligeiros. Cuidado. E isso daí também fica de dica para as mulheres. Se você vê que o cara faz isso se ele está interessado, tenta dar uma chance. E se você não gostar dele, seja sincera. Chega nele e fala assim, mano, acho melhor a gente parar de trocar ideia porque se passa, você pode se fuder no futuro. Acabou. Olha só como a sinceridade salva. Vamos fazer isso aí também. Olha que legal. Às vezes, você sabe que aquele cara é um cara legal que está fazendo de tudo ali, mas eu não curte ele. A realidade dói, rapaziada, mas é melhor. Curte, se inscreve, siga nas minhas redes sociais aí, entre para o Apoia-se que você vai ter direito de entrar em um Discord onde eu estou. Vira e mexe, eu converso com o pessoal lá e vai marcar uma calda e ver um filme. Tamo aí, mulheres lindas. Amo vocês todas. Falei que eu ia fazer um vídeo para vocês? Tá aí, esse é o vídeo. Tamo junto, lindas vidas.